Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal é cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, edição 2158 de hoje. Terça-feira, 18 de dezembro de 2012, vamos ver o chefe. Faltam sete dias para o sexto aniversário do Jornal André Amorim, é verdade. E para o Natal, lógico, né? Caveira do BOP, assume comando geral das UPPs. Confronto entre legislação e ativo judiciário, STF barra rastão dos royalties no Congresso. Perigo na estrada, você vai saber a respeito dos 11 pontos mais perigosos das estradas dos estados divulgados pela Comissão Rodoviária Federal. No caderno ataque, Juninho deixa o Vasco e vai jogar em time americano. Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do Sétimo Chico e com a piadinha do dia. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo, mas no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Miram isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Piadinha. Um homem passou numa quitanda com um pé de alface. Antes de ir para a casa, resolveu ir ao cinema. Para não ser barrado na entrada do cinema, resolveu se esconder, ou melhor, resolveu esconder o pé de alface nas costas por baixo da camisa. Qual o nome do filme? Não sabe? Alface Oculta. Para o anjo do filme A Fácil Oculta, né? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Confronto entre Legislativo e Judiciário. STF barra arrastão dos roitos no Congresso. Liminar concídio pelo ministro Luiz Fux impede que parlamentares manipulem a ordem de apreciação dos versos presidenciais para apurveizar as verbas dos Estados produtores de petróleo. A votação seria hoje, mas está suspensa. Cabe recurso ao tribunal. Em outra decisão que desagradou o Congresso, o Supremo caçou três deputados condenados ao Mensalão. Detais nas páginas 19, 21 e no editorial do seu jornal o dia. Nas páginas 13, 18 e o dia, Cadeira do BOP assume comandial das UPPs. Coronel Paulo Henrique tem perfil mais combativo. Em artigo, Beltrame analisa os quatro anos de pacificação nas favelas. Na página 22, na sessão Economia, salário mínimo sobe mais do que inflação e fica em quase 675 reais. Para ser mais exato, 674 reais e 96 centavos. Na capa do caderno de AD, com 23 anos de Globo, Faustão não quer ser móveis e utensílios. Nas páginas 4 e 5 do dia, perigo na estrada. Polícia Rodoviária Federal divulga os 11 pontos mais perigosos das estradas do Estado. Os riscos aumentam com crates, como a da foto, na primeira página de um dia, na BR-101 em Itabuai. Blisse imóveis vão ser montadas entre o Natal e o Carnaval. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, Secretaria de Saúde defende o fim da proibição das drogas. Na página 13, na coluna Justiça da Aninha, Justiça derruba a redução de ICMS para a implantação de indústrias no Rio. Aliás, o que vai ter de indústria pedindo indenização do governo? Não vai ser brincadeira, viu? Por causa dos descontos e das isenções de impostos. No caderno ataque, nas páginas 2 e 4, Juninho deixa o Vasco e vai jogar em time americano. Gigante da colina pode ainda perder o zagueiro Dedé para o Corinthians ou para a equipe europeia. Flamengo decide hoje a permanência de Doival Júnior. E agora, as notícias do site Ufuxico. E ao... muito bem, muito bem, muito bem. Núbia Oliver faz preenchimento labial. A atriz aplicou Botox e mostrou a diferença. Com uma imensa vontade de dar uma mudadinha, Núbia Oliver decidiu preencher um pouco mais seus jacar nos lábios. O preenchimento rápido aconteceu na sexta-feira, dia 14, na clínica do responsável Dr. Anderson Zey, em São Paulo. O resultado desse investimento foi mostrado no Instagram da atriz, no sábado, dia 15. Núbia escreveu que estava sentindo um pouco de dor no local da aplicação e estava aplicando gelo. Seu Jorge está de mudança. Vou morar em Los Angeles. O ator é o convidado do De Frente com o Gabi de ontem, domingo, dia 13. Seu Jorge foi o convidado do programa De Frente com o Gabi, ah, não, dia 13, não, dia 16, né? Seu Jorge foi o convidado do programa De Frente com o Gabi de anteontem, domingo, dia 16. Aos 42 anos, o cantor, baixista, guitarrista, clarinetista e compositor, falou com Maíla Gabriela sobre seu novo DVD, músicas para o churrasco e seus planos para o futuro. Como projeto de mudança, seu Jorge revelou que irá sair do Brasil em 2013. Ou revelou que irá sair do Brasil em 2013. Vou morar em Los Angeles e em Janeiro, principalmente por causa da educação das minhas filhas. Ele também falou sobre como é se apresentar na capital fluminense, sua cidade natal. O Rio de Janeiro, em algumas situações, tem dificuldade em aplaudir. O programa De Frente com o Gabi vai ao ar, ou foi ao ar, né, domingo passado, né, anteontem, aos 15 minutos de um novo dia no SBT. A meia-noite de 15 no SBT, é. Sorocaba não pensa em se casar, mas quer ter um filho. O sertanejo não está empolgado para se casar tão cedo. Fernando se casou na noite de quarta-feira passada, dia 12, em São Paulo. Mas isso não despertou um interesse, e só acaba para trocar alianças com alguém também. O sertanejo que já foi flagrado aos beijos com a Igreja Stefanelli e negou um romance com ela, dá a entender que ainda não é a certa. Mas é claro que tem muita vontade de ter filhos. As pessoas sempre perguntam, seu parceiro casou, e você? Tem muita vontade de ter filhos, sou muito apaixonado por crianças. Quando entra uma no meu camarim, todos sabem que eu tenho carinho especial por ela, e tem uma ligação muito forte. Ainda não achei a pessoa certa para ter um filho. Uma hora eu vou achar. Talvez eu tenha achado, e este ainda não seja o momento. Estou com 32 anos. O Fernando também é bem novo. Eu também estou com 32 anos, né? Questionado se o sucesso dificulta achar uma mulher legal, ele informa que o excesso de trabalho talvez seja o fator que mais complica um relacionamento estável. Fazemos quase 200 shows por ano, e ficamos uma quantidade muito grande de dias fora de casa. Quando a gente vem a São Paulo, podemos até ficar mais perto do que a gente gosta, como nossos familiares que trouxemos para cá. Mas mesmo assim, vivemos muito na estrada. Sem São Paulo estão as pessoas mais acessíveis à dupla. Talvez o grande amor só acabe esteja por aqui. Porém, ele afirma que não está à procura de ninguém no momento. São as paulistanas que a gente convive mais. São mais tranquilos. Tem um momento e a hora certa de conhecer a pessoa certa. Estou trabalhando bastante. E agora vai entrar em férias, logo depois do cadamento do Fernando. Fazia tempo que a gente não descansava. Vamos tirar uns dias de férias. Vou aproveitar a lua de mel para tirar férias. Também vou cumprir um pouquinho. O show do rei começa com atrasos e pedidos de desculpa. Roberto Carlos pediu desculpas por atrasos em sua apresentação no Maracanãzinho, que deveria começar às 9h30 da noite desta sexta-feira. Roberto Carlos se apresentou no Maracanãzinho, na zona norte do Rio, na noite de sexta-feira, dia 14. O show teve quase duas horas de duração. O início da apresentação estava previsto para as 9h30 da noite, por conta do trânsito, como foi justificado por um produtor. O cantor se apresentou no palco às 11h da noite. Isso se desculpou pelo atraso. A apresentação desta noite foi a primeira de três que aconteceram no mesmo local neste fim de semana. Quem foi ao show se surpreendeu com o dirigente em meio do palco, tocando um novo arranjo para a música Fé Fida. O cantor manteve o traje clássico com o terno branco e blusa azul. Durante o encerramento do show, Roberto homenageou seu filho, do Braga, o aniversariante do dia, oferecendo a apresentação da noite a ele. Ângela Rorô inaugura a casa de shows em Salvador. A cantora se apresentará na abertura da Reale, no dia 22. Dentro de poucos dias, Salvador ganhará uma nova casa de shows, toda aclimatizada, com capacidade para 1.200 pessoas. Trata-se do espaço Reale, que promete editar o bairro de Pituassu, com as melhores atrações locais e nacionais. A promessa já começa a ser cumprida logo de cá, já que nada mais nada menos que a polêmica diva caioca, Ângela Rorô, ser a atração principal na noite de inauguração do local, que acontece dia 22 de dezembro. A cantora retorna à capital baiana a convite da empresária Jô Mendonça. A proposta de conforto oferecida ao público pela Reale é tão grande que os ingressos são entregues em domicílio. Participante do Mulheres Ricas comemora 20 anos de sua empresa. Ângela Rorô inaugura a casa de shows em Salvador e festejou o aniversário da IES Promoções. Cosette Gomes, uma das participantes da segunda edição Mulheres Ricas, da Band, comemorou, sexta-feira passada, dia 14, o aniversário de uma de suas empresas, a IES Promoções. A empresa é também dona da Casa Espetáculos e realizou o evento antes do show do cantor Leonardo que estava marcado para começar às 10 da noite. Muito bem, muito bem, muito bem. E a última do jornal, André Nourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Boni disse assim, Silvio Santos emprestava dinheiro para pagar funcionários na TV Globo. O ex-diretor da emissora é o convidado de sábado, dia 15, do programa Aogia. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que esteve no comando da emissora Globo durante anos, foi o convidado de Aogia no programa de sábado, dia 15, no quadro Para Quem Você Tira o Chapéu. O ex-diretor Trazboni, que trouxe toda a sua bagagem de televisão e contou um pouco de sua história. Na conversa, ele revelou. Silvio Santos emprestava dinheiro para pagar os funcionários na TV Globo. Boni também tirou o chapéu para a jornalista Maíla Gabriela e afirmou. Maíla bateu na minha porta e falou, sou jornalista, sei cozinhar, passo lá do bordo, canto e quero trabalhar na televisão. E eu disse, se você sabe tudo isso, vamos trabalhar na televisão. Ao final do quadro, Boni choca uma homenagem que recebe de Carlos Alberto, Maíla Gabriela Mocer, Franco Reinaldo Buri e Jorge Assis. Tchau, gente. Fui. Jornal do Mundo fica por aqui. Jornal do Mundo fica por aqui.